Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o nosso maestro soberano Tom Jobim, é o maior compositor da história da música brasileira Compôs canções complexas, rebuscadas, mas ao mesmo tempo populares, e até hoje são cantadas e assoviadas em todo o mundo O Tom Jobim se dizia um filho de Villa-Lobos, ao mesmo tempo que foi pai de toda uma geração pós-Bossa Nova, o seu farol iluminou toda a música que chegou depois dele Mas qual foi a trajetória desse menino criado numa então distante Ipanema e que fez a garota desse bairro virar um ícone mundial? Como um pianista de boates e inferninhos de Copacabana, se transformou no único compositor a quem Frank Sinatra dedicou um disco inteiro Para entender isso e muito mais, eu, Flávio Mendes, músico e arranjador, te convido para conhecer o curso Todos os Tons, a vida e a obra de Tom Jobim O curso é online e ao vivo, mas quem se inscrever pode assistir quando quiser, através de links exclusivos no Youtube Todas as informações em flaviomendes.com.br Arranja o vídeo